Muitas vezes mencionada como a rainha do ser pop japonês, você provavelmente já ouviu alguma de suas músicas, como a música Plastic Love. O vídeo de hoje em Crônicas do Oriente inaugura uma nova série, Celebridades do Japão, começando sem uma ordem definida pela cantora e compositora Maria Takeuchi. Maria Takeuchi nasceu em 20 de março de 1955 em Taisha, distrito de Hikawa, atual cidade de Izumo, na província de Shimané. Ela conta que cresceu rodeada pelo mar e as montanhas de Shimané e que viveu uma infância tranquila e típica do interior do Japão. Sempre esteve envolvida com os negócios da família, que tinha um hotel típico japonês, o Ryokan Takenoya, que foi fundado por seu bisavô, Shigezo Takenoya, em 1877, para receber os turistas na região do grande templo de Izumo. Takeuchi conta que aprendeu a tocar piano ainda criança e que cresceu ouvindo músicas dos mais diversos gêneros, como pop americano, tango, jazz, entre outros, mas que o que lhe mais marcou foram os Beatles. Seu primeiro contato com a banda foi através da música A Hard Day's Night, em uma propaganda de chocolate. Por influência da música ocidental, Takeuchi se mudou para a cidade de Rock Falls, estado de Illinois, nos Estados Unidos, em 1972, para cursar o terceiro ano do ensino médio, como estudante de intercâmbio, pelo programa intercultural AFS. Em seu tempo nos Estados Unidos, Takeuchi conta que lhe chamou a atenção o ar de liberdade entre os jovens americanos da época, pois não tinham de vestir uniformes, os rapazes deixavam os cabelos crescerem até os ombros e dirigiam seus carros livremente. Rumores dizem que em seu intercâmbio nos Estados Unidos, Takeuchi teve sua primeira experiência de amor com um rapaz da região, que a teria rejeitado. Algumas pessoas especulam que algumas de suas músicas com letras de coração partido e decepção amorosa refletem essa experiência de sua juventude. Takeuchi retornou ao Japão em 1974, quando ingressou na Universidade de Keio, em Tóquio, para cursar literatura inglesa. Naquele mesmo ano, ela ganhou um concurso nacional de recitação pelo famoso jornal The Japan Times, cujo prêmio foi uma viagem especial para o Havaí. Ela conta que quando estava no terceiro ano da faculdade, ainda não tinha certeza de qual rumo tomar em sua carreira, foi quando pensou em tentar a música. Segundo ela, no começo as coisas eram difíceis e bem diferentes do que imaginava. Ela queria fazer shows, turnês, compor músicas, mas muitas vezes era apenas colocada para participar de programas de televisão, que não eram bem o seu gosto. Ela diz que não se imaginava vivendo exclusivamente da música e que necessitava de encontrar uma outra forma de ganhar a vida, deixando a música apenas como um hobby. Foi quando, em 1978, aceitou o convite do cantor Sugma Samichi para participar da gravação de seu álbum Loft Sessions, e em novembro do mesmo ano, assinou um contrato com a gravadora RCA, pela qual lançou o seu primeiro single, Modote Oide, Watashi Nodikan, Volte Já, Meu Tempo, e o seu primeiro álbum, Beginning. Já em 1979, suas músicas tocaram muito em todas as rádios, principalmente os hits Dream of You, Lemon Live no Auei Kaze, e September. Naquele ano, ela ganhou o prêmio de melhor nova cantora pela Japan Records Awards, Tokyo Music Festival, Japan Music Awards, Shinjuku Music Festival e Ginza Music Festival. Em 1980, fez sucesso com as músicas Fushigina Peach Pie, Misteriosa Torta de Pêssego, e em 1981, lançou também o álbum Portrait, e a música Apple Pepple Princess, que chegou a tocar no programa Mina no Uta, da emissora NHK. Em meados dos anos 70, ainda nos primórdios de sua carreira, Takeuchi conheceu o artista Tatsuro Yamashita, que fazia apresentações com sua banda Sugar Baby em uma loja da Yamaha, em Shibuya. Takeuchi conta que no começo apenas apreciava o talento musical de Yamashita, e que sua personalidade não era das mais amigáveis. Até que um dia veio a conhecê-lo melhor, e pediu ao grupo para que participasse de algumas de suas músicas. Desde então, Yamashita passou a cuidar de suas produções musicais, e Takeuchi passou a consultá-lo cada vez mais, para obter conselhos sobre sua carreira. O relacionamento dos dois foi se intensificando, até que no final de 1981, Maria Takeuchi anunciou que iria fazer uma pausa em sua carreira, e se casou com Tatsuro Yamashita em 1982. Durante essa pausa, Takeuchi compôs diversas músicas para outras celebridades, que fizeram muito sucesso, e que ela mesma veio a regravar mais tarde. Como a música Kenkao Yamete, Parei o Conflito, cantada por Naoko Kawai, Dreaming Girl, Koihajimemashite, cantada por Yukiko Okada, Iro White Blend, cantada por Miho Nakayama, e Eki, Estação, cantada por Akina Nakamori. Além de outros artistas como Hiromi Iwasaki, Hiroko Yakushimaru e outros. Em 1984, Maria Takeuchi teve sua única filha, Eri Yamashita, e voltou à ativa na indústria da música, com canções que ficaram em primeiro lugar no ranking Oricon, como a música Single Again, Solteira de Novo, Kokuhaku, Confissão, Junai Rhapsody, Rhapsody de Puro Amor e Camouflage. Rapidamente, Maria Takeuchi se tornou uma das cantoras mais ouvidas no Japão. Só até 2009, suas vendas bateram a marca de 16 milhões de cópias, das quais 3 milhões foram somente do álbum Impressions, de 1994. Até 2014, Takeuchi havia lançado ao todo 12 álbuns de estúdio, 42 singles e vários álbuns compilados. Até então, Maria Takeuchi era conhecida somente no Japão, até que em 2017, um vídeo com sua música Plastic Love viralizou internacionalmente em função do algoritmo de recomendações do YouTube. Apesar do sucesso que fez em 2017, a música já tinha mais de 30 anos, pois foi lançada em 1984, como parte do álbum Variety, que segundo Takeuchi, foi o seu mais marcante álbum, pois em suas palavras, abre aspas, proporcionou independência à sua carreira. A thumbnail do vídeo foi tirada quando Takeuchi esteve em Hollywood, em 1980, ficou muito famosa e gerou vários memes na internet, porém, ela não é a capa de Plastic Love, e sim do single Sweetest Music. Na data de hoje, o vídeo viral da música Plastic Love já bateu a marca de quase 50 milhões de visualizações e a música já ganhou covers em vários países e línguas diferentes. Sobre a viralização internacional da música, Takeuchi conta que ficou surpresa, abre aspas, Com um som característico dos anos 80, a música Plastic Love conta a história melancólica de uma mulher que perdeu a pessoa que amou por toda a vida e que não se satisfaz mais com outros amores. Sobre a história por trás da música, Takeuchi conta que sempre cantou vários gêneros musicais como o jazz, o rock, o folk, o country e até mesmo a bossa nova brasileira, e que fez a música Plastic Love porque queria ter uma música animada, dançante e que refletisse o estilo de vida das grandes cidades na época. Mas que, apesar de toda a magia do gênero 3-pop e a euforia da vida urbana do Japão em sua era de ouro nos anos 80, Takeuchi diz não ter aproveitado tanto essa fase, pois foi quando teve sua gravidez e tinha de cuidar de sua filha pequena. Em 2014, Takeuchi lançou seu álbum mais recente até o momento, Tread, que conta com 15 músicas e assim como os demais álbuns e músicas da cantora, você pode ouvir no Spotify, Deezer ou Apple Music. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, por favor, deixe o seu gostei, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau, tchau.